. 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 Não, 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 não! Fica! Fica! Continua, Tutuba! Continua! Continua! Vai subindo um pouco, tá muito embaixo Tenta abrir esse cotovelo Aí, vamos tentar ficar mais grande na mão Não perde não, vai devagarzinho Vai! Isso aí! Beleza! Passaram dois minutos Boa! Boa! Aí, não perde essa perna não! Não perde o pé não! Isso aí, perna, mesma coisa Não perde nenhum! Não perde nenhum! Não perde nenhum! Ataca da ilha fechada mesmo! Ataca da ilha fechada mesmo! Deixa ficar muito confortável não! Isso aí! Isso aí! Tá certinho! Tá na metade! Tá na metade agora! Faltam três! Boa! Não perde o pé não! Não perde o pé não! Não perde o pé não! Boa! Boa! Vai pra tua esquerda agora! Quebra o quadril pra esquerda! Isso! Não perde o pé não! Boa! Boa! Aê! Vamos entrando, fera! Você que tem que ficar confortável! Boa! Boa! Isso aí! Vantagem, gente! Isso aí! Tá certinho, fera! Faltam dois! Agora é só não correr risco! Baixinho de novo! Baixinho de novo! Bora! Baixo! Baixo aí! Baixo! Isso aí! O que tem que correr atrás é ele, fera! Vamos de novo! Boa! Boa! Você vai se arrumando! Não deixa ele chegar em posição boa! Obrigado! Boa! Um minuto, cara! Boa, Fera! Tá por fora! Aê! Um minuto! Um minuto agora, cara! Ei, Pauly! É o que te dando as frases? Um minuto! Vamos lá! Tome! 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 Tome, tome! Tome, tome! Tome, tome! Tome, tome tome! Tome! Tome, tome! Guilherme, dá um ataque aí com o pé, faltam 30 segundos Bora Aê Beleza 10 segundos, Guilherme Boa 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 Boa